Sangue, morte, redenção... Sangue, morte, redenção... Se a gente tá vivo... Ah não, é do 1 né? Mas do 1 é depois do 2. E o 1 é com o John Marston, até que não tá morto. E o 1 é com o John Marston? E o 1 é? E o 1 é? E o 1 é? E o 1 é? Não é isso? É que nós vamos deixar o garoto ser feito? É isso não é assim. O que é? Eu quero viver, chão, pôr. Eu ainda tenho o escolho, Dutch. É só uma garota. Você está certo. Dutch! Micah, isso me fazia dizer, Arthur. Mas ele está certo. Dutch! Come on, boys. Eu acho que é isso, então. All of them goddamn years. Vamos, Arthur. Vamos pegar ela. Você e eu é tudo que precisamos. Miss Tilly. Aqui. Pegue isso. Pegue esse dinheiro, também. Pegue Jack. E você espera um coperhead landing para Abigail e Mrs. Adler. Obrigado, Arthur. Você é uma boa garota. Você vive uma boa vida agora, você ouve? Tudo bem, Arthur. Eu vou... Eu vou me... Me, too, sweetheart. Me, too. Jack, come aqui. Be brave, son. Eu vou pegar sua mãe. Mrs. Adler. Ride com eu. Eu vou pegar sua mãe. Eu vou pegar sua mãe. Agora ele não importa se ele fornece sua filha francesa tanto quanto ele fica riqueza. Toda essa conversa de todo esse tempo. Parece que sempre foi uma mentira. Ou ele foi um louco. O que uma merda. Claro. Eu acho que ele começou a acreditar que ele era o Deus ou algo. Eu não sei. Eu desculpe que você passou por isso. Em nós. Escute. Se você não apareceu na minha casa essa noite, eu estaria morta. E mesmo essa malha é morta. Eu pensei que eu poderia encontrar uma maneira para pegar John, Abigail, e Jack fora dessa merda. Dê-los uma vida. Parece que eu deixei muito tarde. Se nós ainda pudermos pegar Abigail, talvez ela e Jack estarão bem. John. John. José. Mac. Amy. Jenny. Sean. Lenny. Nós temos que colocar um fim para isso. E o Eagle Flies. Outro maluco que ele usou como ele fez com o resto de nós. Como eu disse Arthur. Nós não precisamos eles. Nós vamos fazer isso certo. Eu e você. Eu e o Eagle Flies. Com o Eagle Flies. E o Eagle Flies. Ele só deve fazer isso. Ou vai. Ok, aqui estamos. Vamos pôr os cavalos e viremos com um plano. Sim. Como você está? Ok. Eu acho que você deveria me cobrir e eu vou entrar e pegar ela. Porque você é a melhor peça, eu quero dizer. Isso não é o que você quer dizer. Eu ainda posso lutar. Eu sei, Arthur, mas faça a minha forma, amor. É para o melhor. Pegue em algum lugar alto, tipo... ... da casa de luz ou algo. E cobrir me. Por favor. Ok. O que aconteceu? A melhor chance que ele tem é que a gente perde. A sede, eu acho que ela é a mulher, aquela do 1. Ok, Sr. Milton, onde você está? There você está, você bando. Tchau, a gente. Não dá. Tem que ter acabado de ver. O que ele tem dentro da sua mãe? I'm sorry. Eu passo a bando. No tem. Um. 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 O que é isso? Olha ali o outro tirando com uma mãozinha só Cadê? Ele fodeu Ah, dá para atirar no cara ali, gente Ok, Sr. Milton, acho que vamos ter que falar isso fora como um senhor Ah, dá para atirar no cara ali, gente Ah, dá para atirar no cara ali, gente Você vai dar um pouco a boa Mas vamos a matar uma maneira Ah, você está indo agora Respeção de tudo, gente A gente tem uma outra goad이다 Alguma garota Elas vão chegar Bem, ninguém Doe isso Arranquei o chapéu dele! Toma, balinha na cabeça! Eu quero aquele diabo morto! O cara não morreu, acredito que eles morreram Ah, meu chapéu, pera aí! Sem meu chapéu, eu não saio daqui! Eu atirei nesse maluco e não pegou! Agora é de perto, então! Ahahahah! Ok, meninas! Ok? Losing sua força, Sr. Morgan? Não! 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 Pinheira agora! Rapaz, Arthur! Vamos! Cuidado, Arthur! Cuidado! Bora, bora! Você vai ficar bem. Mais vem em frente, na esquerda! Caramba, vocês todos! Ele está a partir de nós! Nós temos mais na frente, Arthur! Coloca outro! Toma, esse chino é a cabeça do solo! Você está bem, Asgale? Eu acho que sim! Vamos lá! Vamos lá! Não tem lugar para você correr para! Mais na esquerda, Arthur! Cuidado por aí! Você está a partir de nós! Você está a partir de nós! Você está a partir de nós! Vamos lá! Vamos lá! Você está a partir de nós! 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 Vamos lá! Eu estou lá! Você ainda está aqui, Abogado? Vamos! Eu estou bem! O que é que você acha que você é? O que você acha que você é? O que você acha que você acha que você é? O que você acha que você acha que você é? Eu estava com Tilly e Jack. Acabou tão rápido que eu não consegui fazer nada. Está bem! O que é que eu estou vendo? As mulheres, estou bem. Espere um pouco. Arthur, não há tempo. Há tempo? O que aconteceu com John? Onde está John? Eu não... Eu acho... Ele... Ele... O que? Ele foi morto ou ele foi capturado. Não. Eu estou muito desculpa. Não! Abigail... Eu estava no trem e eu não vi. Não! Ou... Mas... Escucha... Eu estou com Jack. Ele está segredido. Mrs. Adler... Eu farei você para ele. Mas... John... Eu quero que você conheça isso. Ele amei você... Ele amei você, e Jack, ele te ela foi. Ele não era perfeito. Mas ele foi. Não, você tem que ir pegar aquele garoto. Vamos, sai daqui. Arthur, o que você está fazendo? Eu tenho que ir ter um pouco de conversa, antes de eu ficar muito cansado. Não, Arthur! Não te dê Arthur a mim, nem vocês dois, não agora. Vocês dois sabem. Você é uma boa mulher, boa gente. Você vai pegar aquele garoto. Há tempo para o sorriso mais tarde. Se você vai lá, Arthur... Pegue isso. Eu não preciso mais. O que é? Há uma caixa em uma caixa. Em trás, para a esquerda. Há uma caixa. Uma caixa de caixa. Todo o nosso dinheiro. Eu sei que John disse que eu sabia onde estava. Eu era. Eu era. Eu sempre era um bom dia. Eu era. Eu era. Vamos sair daqui.